Bem-vindos ao 21º aniversário da Clínica Milénio. Esta festa de hoje à noite vai ter algumas particularidades. Só para levantar um bocadinho o véu, entre músicos, artistas e bailarinos, vamos ter 40 personagens esta noite. Espero que se divirtam e que aproveitem ao máximo esta festa de cinema da Milénio. Aproveitem! Música 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 A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by As time As time goes As time goes by 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 Ai é tão bom Ai é tão bom Ai é tão bom Ai é tão bom Dá-me a tua mão Andei bem sonhar Dá-me a tua mão Andei bem sonhar O sonho é um manto de luar Dá-me a tua mão Andei bem sonhar O sonho é um manto de luar Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Boa noite Minha alegre casinha Tão modesta como eu Meu Deus como é Vou morar Aqui num primeiro andar A contar vindo do céu O meu quarto lembrou Um ninho E o seu teto é tão baixinho Que eu ao ir pra medeita Abra a porta em tom discreto Digo sempre Senhor teto Por favor deixa-me entrar Comigo, vá lá Que saudades Eu já Alegre casinha Meu Deus como é Vou morar Aqui num primeiro andar A contar vindo do céu Corro então toda ladina Minha casa é pequenina Bem dizendo é só cristão Deitar cedo e cedo erguer Dá saúde e faz crescer Diz o povo e tem razão Tudo podem ser os nobres Ou os ricos de algum dia Mas quase sempre o lar dos pobres Tem mais alegria E esta pode ser Pedro Aqui deste lado Doutor Roca Que saudades que eu já tinha A minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Não mudeste a pantoeira Meu Deus, como é bom morar Pudeste o primeiro lugar É bom estar e tudo certo Dissé Dissé Ah! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Outra vez! As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modeste quanto eu Meu Deus, como é bom morar Tu vives dentro da herança A ponta tinto do céu Do céu Do céu Do céu Muito obrigado Vem muito mais Doutor Roque E esta espécie da clavanda Tinto do céu Do céu Do céu Beleza Tinto do céu Do céu Do céu Do céu Amém. 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 I think of you every step of the way And I will always love you And I will always love you I, my darling, you Bet on the streets Oh, I have memories That is all I'm taking with me So goodbye Oh, I miss Don't cry We both know I'm not that you You need And I will always love you Oh, we'll always love you Oh, we'll always love you Oh, we'll always love you And treat you kind And I hope you have a dream Dreamer And I wish you joy And happiness And I will always love you Oh, we'll always love you Oh, we'll always love you Oh, we'll always love you Amém. 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 Agora eu tenho desde o momento da minha vida. No, I never felt this way before Yes, I swear it's true And I owe it all to you Cause I had the time of my life And I owe it all to you I've been waiting for so long Now I've finally found someone to stand by me We saw the writing on the wall And we felt this magical fantasy Now we're flashing in our eyes There's no way we could disguise it secretly Cause we seem to understand We can take each other's hand We can just see Just remember You are the one thing I can get enough of So I tell you something This could be love Because I had the time of my life No, I never felt this way before Yes, I swear it's so true And I owe it all to you Yeah With my body and soul I want you more than you'll ever know So we'll just let it go Don't be afraid To lose control Cause I know what's on your mind When you say Stay with me tonight Stay with me And remember You are the one thing I can't get enough of So I'll tell you something And this could be love Because I am the time of my life No, I never felt this way before Yes, I swear It's the truth And I owe it all to you Cause I In the time of my life And I searched through every open door Till I found The truth And I owe it all to you Como é que é que é que isto seria? Está na hora de levantarem, é? I had the time of my life No, I never felt this way before Yes, I swear it's the truth And I hold it up to you No, I had the time of my life No, I never felt this way before Yes, I swear it's the truth And I hold it up to you Because I had the time of my life And I searched through every open door Till I found the truth And I hold it up to you And I hold it up to you Why do you have the truth And I felt like you And Iona I love on the other side And I loved it And this is related And I don't know girl I love on the other side But I see I love on the other side And I love it And I'm saying Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 He can cut you like a knife If the gift begun to fly On the wire between will and what will be She's a maniac, maniac, I should know And she's dancing like she's never danced before Come on, care for this She's a maniac, I should know And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, I should know Yeah, yeah, yeah Yeah, obrigado